Cheiro ruim, véi O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui, ó O Ilha é um parceirão nosso, gente boa pra caralho esse moleque aqui ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.